Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a esse vídeo. Eu sou o professor Pedro Almeida e hoje a temática que a gente vai abordar são os fundamentos do neoconservadorismo. Eu gostaria de começar falando exatamente do que se trata esse chamado conservadorismo moderno e conservadorismo clássico, para que a gente possa pensar de que maneira ele influencia o que a gente conhece como conservadorismo ou neoconservadorismo, na verdade, na contemporaneidade. Então a gente parte do pressuposto de que existe um fundamento desse conservadorismo moderno que ele se baseia, sobretudo, na preservação da tradição, da experiência, do preconceito, da ordem, da hierarquia, da autoridade, da valorização de instituições tradicionais como a igreja e a família patriarcal. Então esse conceito do conservadorismo remete a conservar aquilo que já está dado, que já está posto na sociedade, que remete a essa ideia de tradição, de tradicionalismo, daquilo que é colocado do ponto de vista da experiência prática, pragmática. Tanto que um dos elementos centrais do conservadorismo vai ser exatamente esse elemento do pragmatismo, do preconceito, não necessariamente da forma como a gente entende hoje de preconceito contra as minorias, mas que tem a ver, mas na verdade de conceitos pré-estabelecidos, que são próprios do senso comum, da manutenção da ordem, da hierarquia, da autoridade, que são ali elementos centrais dessa forma do pensamento conservador e também dessas instituições tradicionais que são presentes já de forma secular na sociedade, como a questão da igreja e da família patriarcal. Então um dos principais pensadores, ou podemos dizer assim, o principal pensador desse conservadorismo clássico, por assim dizer, foi o Edmund Burke, que ele foi um filósofo irlandês, que foi o primeiro a pensar do ponto de vista teórico o que seria esse conservadorismo. Então ele se apoiou em concepções do monoteísmo cristão, que defende que o Estado e a sociedade fazem parte de uma ordem natural, eterna e divinamente estabelecida, o que inclui também a questão da propriedade privada. Então tem essa dimensão do cristianismo, em que as coisas estão dadas, elas foram concebidas por uma divindade, e elas foram estabelecidas por uma ordem natural, por algo que nos antecede, que não são passíveis de questionamento. Então nos resta apenas aceitar aquilo que está dado, segundo o pensamento conservador. E qual é o contexto desse conservadorismo clássico? Então o Edmund Burke, na sua principal obra, que vai ser Reflexões sobre a Revolução na França, o autor vai criticar a Revolução Francesa, afirmando que essa revolução, e que as revoluções de uma forma geral, são momentos de decadência e degradação, na qual a ordem estabelecida é destruída e as tradições são rebaixadas. Então o Burke vai entender exatamente essa questão de que a revolução, que esse movimento por mudança, essa pulsão por mudança, por alterar a correlação de forças no status quo, ele não é um momento interessante, ele é um momento de degradação e destruição das tradições. Lembrando que o conservadorismo vai na contramão, ele vai tentar exatamente preservar essas tradições, preservar a ordem estabelecida. Então o pensamento conservador clássico critica a Revolução e defende a manutenção do status quo. E do ponto de vista sócio-histórico, que status quo é esse que o conservadorismo ele defende? Ele é exatamente o absolutismo monárquico do antigo regime. Então qual é o contexto em que o Burke vai lançar a sua primeira obra? Ele vai lançar ali no século, no final do século XVIII, início do século XIX, em um momento de revolução, onde a gente vai ter a Revolução Industrial, posteriormente a Revolução Francesa. Por isso que ele tematiza a questão da Revolução na França, criticando esse processo revolucionário burguês, porque o pensamento que o Burke defende é exatamente esse pensamento conservador, de conservação dessa estrutura do absolutismo monárquico, dessa estrutura do antigo regime que estava ali sendo questionado pela Revolução Burguesa. Então quais são as bases desse pensamento conservador clássico? E aí a gente fala de conservadorismo clássico, aí tem o conservadorismo moderno e tem o neoconservadorismo. A gente está falando aqui das suas protoformas, desse conservadorismo mais clássico, que é defendido pelo Edmund Burke, principalmente quando ele faz essa crítica à Revolução Francesa, esse processo de Revolução Burguesa. Então as suas principais bases, como a gente até viu no slide anterior, tem a ver com esses valores morais, com esses valores que remetem à tradição, como a questão da religião, da crença, do cristianismo, a questão da família patriarcal, a questão dos chamados bons costumes, que envolve uma série de concepções sociais pré-estabelecidas, como a questão do heteropatriarcado, como a questão das dominações raciais, de cor, de sexo, de gênero. Então, esses valores estabelecidos, que remetem à dimensão religiosa, que remetem à dimensão da tradição, de uma ordem fundada na tradição e na autoridade, são ali os valores que vão basilar esse pensamento conservador, que vão ter como principal horizonte a reprodução desses valores tradicionais, que vão chegar nas pessoas através da socialização dos indivíduos, da socialização da família, ou no ambiente religioso, segundo o pensamento da Barron. Então, quais são ali os elementos que compõem esse pensamento conservador? A gente vai ter o irracionalismo, que vai trazer como principal direcionamento uma crítica ao iluminismo e uma crítica à razão, lembrando que o momento de Revolução Burguesa na França, ele trouxe muito essa dimensão do racionalismo, esse iluminismo, essa época das luzes, esse surgimento de uma nova forma de pensar, nova forma de existir no mundo que se afasta um pouco do paradigma religioso. Então, para se contrapor a esse movimento racionalista, o conservadorismo adota o irracionalismo, ou seja, as ações são com base na tradição, na fé, na religiosidade, dessa estrutura tradicional que eu não preciso questionar, eu apenas reproduzo. Por isso que ela é irracional. Aí tem a dimensão do pragmatismo, que são a defesa não só do pensamento irracional, mas também das ações, de práticas que são irrefletidas, que são imediatistas também, então eu não reflito sobre a minha prática, eu não reflito sobre as minhas ações, porque elas já estão sedimentadas na tradição, elas já estão sedimentadas nos chamados bons costumes. O conservadorismo também traz esse princípio da manutenção da ordem estabelecida e do status quo, mas que não à toa, que privilegia a classe dovidante, no caso do absolutismo burguês, o pensamento conservador, ele buscava privilegiar a manutenção daquela estrutura de dominação, daquela estrutura hierárquica, daquela estrutura de autoridade que simbolizava o antigo regime. E principalmente, um ponto que vai ser central para a intersecção desse pensamento conservador clássico com o que posteriormente vai se consolidar como a nova sociedade do capital, a emergência e consolidação do capitalismo, ele vai se interseccionar com esse pensamento conservador exatamente nesse ponto que é a defesa da propriedade privada. Ela é central para a manutenção da ordem estabelecida, da autoridade estabelecida, das relações de poder estabelecidas. Então, a gente tem, em determinado momento, uma transição ou um ponto de virada em que a Revolução Burguesa se torna irreversível naquele contexto de derrocada do absolutismo monárquico. Então, eu tenho ali um avanço dessa Revolução Burguesa, um avanço daquela Revolução Francesa, que vai fazer nascer o Estado moderno, aquele Estado que não é mais um Estado absolutista, mas um Estado democrático-liberal. Então, a gente vai ter esse ponto de virada, em que aquele pensamento conservador clássico vai se ver meio que isolado, meio que sem alternativas, porque aquele antigo regime que ele defendia está ali erodindo, está ruindo de um ponto que não é possível mais se reverter àquela situação. Então, o conservadorismo clássico vai aceitar mudanças pontuais, algumas mudanças pontuais, para que ele possa preservar aquilo que para ele é mais importante, que seriam exatamente a preservação das instituições britânicas, mediante as mudanças sociais em curso, por isso que o Edmund Burke, nesse momento de virada que o pensamento conservador vai ver que é irreversível essa Revolução Burguesa, eles vão tentar, pelo menos, defender aquelas instituições mais clássicas, como é o caso da monarquia. Então, o Burke foi um grande defensor da monarquia constitucional, ele foi um grande defensor das instituições britânicas clássicas, mas que o que vai ser mais central, o que vai ser estrutural, para que o pensamento conservador sobreviva a esse momento de Revolução, a esse momento de transição burguesa, é exatamente a questão da propriedade privada. Então, o capitalismo vai ter um projeto de sociedade que é compatível com pelo menos um dos ideais defendidos pelo conservadorismo clássico, que é exatamente a dimensão da manutenção da propriedade privada. Então, naquele momento de Revolução Industrial, de Revolução Burguesa, se delimitavam dois principais projetos de sociedade que a gente pode destacar, que é o projeto de sociedade do capitalismo, que estava ocorrendo através daquela Revolução Burguesa, democrático-liberal, que pensava ali aquela estrutura de poder sendo deslocada do absolutismo monárquico, mas que tinha também como preceito central a manutenção da propriedade privada. E, de outro lado, a gente tinha, posteriormente, o projeto de sociedade da classe trabalhadora, que tinha como uma das suas principais questões ou um dos seus principais direcionamentos, o contrário da abolição dessa propriedade privada, a socialização dos meios de produção. Então, como uma forma de sobrevivência, o pensamento conservador, ele aceita algumas alterações na estrutura da sociedade, contanto que aqueles valores tradicionais, eles consigam se manter, se reproduzir de alguma forma. E aí, quem oferecia o projeto de sociedade mais compatível com o pensamento conservador clássico vai ser exatamente o projeto de sociedade burguês, o projeto de sociedade no capital, que vai preservar tanto a propriedade privada quanto também a estrutura da família nuclear burguesa, vai ser compatível com aquela estrutura da família tradicional patriarcal, também defendida ali pelo pensamento conservador clássico. Então, é nesse movimento que surge esse chamado conservadorismo moderno, que vai ter aí uma crítica profunda, vai herdar uma crítica profunda dessa questão da revolução, porque a revolução tem como principal horizonte a transformação das estruturas sociais. Então, a gente vai ver que esse conservadorismo moderno ele vai criticar esse processo revolucionário, mas, em certa medida, ele vai aderir a esse processo da revolução burguesa e vai se configurar com aquilo que o autor Souza vai chamar de revolução pelo alto, que outros autores trabalham isso também, como Gramsci, por exemplo. Então, o conservadorismo moderno ele vai aceitar mudanças pontuais e específicas que sirvam para preservar as tradições já estabelecidas, favoráveis aos proprietários, sejam proprietários de terra, sejam proprietários dos meios de produção, que vão ter como ponto de intersecção exatamente essa ideia de manutenção da propriedade privada. E aí, esse conservadorismo moderno ele também vai servir como um aparelho ideológico desse Estado burguês, desse Estado recém-nascido, através da Revolução Francesa. Então, através da Revolução Francesa, nasce o Estado moderno a partir dos extratos concorrentes da burguesia que suplantaram o absolutismo monárquico. Nesse sentido, o conservadorismo moderno serviu de base ideológica para a sustentação e manutenção desse novo status quo. Lembra que eu falei anteriormente que o conservadorismo clássico ele tinha como direcionamento a manutenção desse status quo. Quando eu tenho o processo da Revolução Burguesa, eu tenho um novo status quo, que surge através desse Estado burguês. Então, para o Marx e Engels, lá no Manifesto do Partido Comunista, o Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Então, durante a obra de Marx, apesar de ele não ter uma obra específica onde ele aborda e conceitua diretamente o Estado, mas ressalta-se que a visão que o Marx deixa transparecer através das suas obras é de que esse Estado é um Estado eminentemente burguês, o que não significa que ele não possa ser disputado, que ele não possa ser ali ocupado por outros estratos da sociedade, mas que ele nasce como Estado burguês, porque ele nasce através da Revolução Burguesa. Então, esse conservadorismo moderno ele vai servir como sustentáculo ideológico desse Estado moderno, principalmente quando a gente fala de manutenção da propriedade privada, de manutenção da família nuclear burguesa, que vai ser compatível com o modelo de família patriarcal tradicional, de manutenção de estruturas sociais que remetem ao antigo regime, mas que agora foram deslocadas para outra classe social que não é mais o clero, que não é mais a monarquia. Aquele poder foi deslocado para a mão da burguesia, e aí eu tenho uma nova estrutura de Estado que não vai ser mais monárquico, mas vai ser descentralizado, vai ser democrático-liberal, que vai atender os preceitos desse liberalismo econômico, político também. E aí, esse conservadorismo moderno ele vai servir como essa base ideológica que vai se sustentar através da moral, da tradição, dos costumes, desses preceitos do irracionalismo, do pragmatismo, da manutenção das estruturas sociais, da ordem e do status quo. O conservadorismo moderno ele vai servir como essa base, como esse sustentáculo, vai funcionar como um aparelho ideológico do Estado moderno. E aí a gente dá um salto histórico, a gente estava falando ali de revolução burguesa, de revolução francesa, revolução industrial na Europa, ali no século, final do século XVIII, início do século XIX. E agora a gente dá um salto para pensar de que forma esse conservadorismo ele começa a se repaginar na contemporaneidade e surgem aí um debate sobre um neoconservadorismo ou um novo conservadorismo que seria exatamente aquele conservadorismo moderno com novas roupagens que atendem um novo contexto social, econômico, político, de transformação das relações de trabalho também. Então o neoconservadorismo ele configura-se através da retomada do pensamento conservador moderno para atender fins de sustentação ideológica do neoliberalismo. Então assim como o conservadorismo moderno surgiu para fins de sustentação do Estado moderno ou do liberalismo econômico, a gente tem que o neoconservadorismo ele vai ocupar um papel similar na contemporaneidade por servir de sustentação ideológica desse neoliberalismo. E aí eu abro um parêntese para falar brevemente sobre o neoliberalismo que ele configura-se como uma doutrina social e econômica que surgiu nos anos 70 visando responder à crise produtiva dos meandros da reestruturação produtiva e da mundialização do capital. Então a gente tem aquele contexto dos anos 70 de crise de superprodução do terrorismo fordismo daquele arranjo keynesiano do estado de bem-estar social da social-democracia. Então começa a haver uma saturação dos anos gloriosos do global state e aí surge uma necessidade de dar respostas a esse momento de crise que vai vir aí a chancelado vai vir aí a cargo desse processo de crise de superprodução e também da crise do petróleo dos anos 70 e aí nós vamos ter o Friedrich Hayek como economista britânico que foi o grande responsável por retomar as ideias daquele liberalismo clássico e pensar esse conceito de neoliberalismo que seria exatamente que vai ter como princípio ou como direcionamento muito daquilo que se preconizava no liberalismo clássico ou seja a não interferência do estado na economia a redução desse estado que se inchou que cresceu muito durante o Elfaristês durante os 40 anos gloriosos a gente vai ter aí a questão da privatização do estado da redução do estado do desfinanciamento das políticas sociais do desmonte dos direitos sociais e uma série de outras questões o discurso meritocrático o discurso do empreendedorismo o deslocamento desse local de garantia dos direitos sociais vão ser algumas das características do neoliberalismo e aí uma das diretrizes do neoliberalismo para as políticas sociais segundo o Beric Boschetti vai ser a focalização a descentralização e a privatização dessas políticas sociais que vão afetar não só essa dimensão do estado das políticas sociais mas também a questão produtiva a gente tem a reestruturação produtiva vamos ter aí o surgimento do modelo de acumulação flexível do regime de acumulação flexível do toyotismo que vai reconfigurar esse modelo produtivo vai reconfigurar as relações de produção do ponto de vista da sua precarização e da sua intensificação do processo de exploração então tudo isso que eu estou falando aqui de forma superficial só para contextualizar vão ser características desse momento neoliberal e aí o neoliberalismo como eu já falei ele vai servir como essa base ideológica que vai ajudar a sustentar essa doutrina social e econômica que se relaciona com esse processo da reestruturação produtiva se relaciona com o processo da mundialização do capital também então esses elementos estruturadores do neoconservadorismo a gente pode citar o irracionalismo que remete ao conservadorismo clássico ou seja eu aceito as coisas da forma como elas são dadas a sua estrutura é conforme ela é colocada sem questionar sem refletir sobre ela eu tenho já aqui adicionado uma outra camada que seria a chamada reificação que para barroco seria o processo de ocultamento das relações sociais dos determinantes sociais que favorece um processo de alienação que tem a ver também com esse irracionalismo onde eu não consigo enxergar a realidade através das suas essências eu não consigo enxergar a realidade a partir da sua radicalidade a partir das suas raízes ou seja eu enxergo a realidade a partir daquilo que é dado a partir da superficialidade através do pragmatismo do imediatismo que corrobora e fortalece essa dimensão do irracionalismo então eu não reflito sobre a realidade social eu apenas reproduzo a tradição os costumes aquilo que me foi colocado outra característica importante do neoconservadorismo é a questão do anticientificismo lembra que o conservadorismo clássico a gente tinha o antirracionalismo o irracionalismo que também existe aqui no neoconservadorismo mas que ganhou uma nova camada através do anticientificismo que é exatamente a negação da ciência a negação do saber científico em prol desse pensamento que advém do senso comum que advém desse irracionalismo e aí também como já falei agora há pouco a questão do negacionismo de negar a ciência de negar o conhecimento científico de negar essa racionalidade então na verdade esses elementos eles estão interrelacionados mas eles aparecem com mais força na contemporaneidade principalmente na sua faceta do anticientificismo e do negacionismo que foi muito presente na nossa realidade principalmente durante a pandemia de covid-19 que a gente pode citar aqui um exemplo onde esse anticientificismo e esse negacionismo ele se ressaltou ele se destacou como um elemento estruturante desse pensamento neoconservador e aí eu trago quais seriam os dispositivos ideológicos do neoconservadorismo de que forma ele opera na realidade social e aí eu trago dois principais elementos que seriam o uso das fake news que é um método de refundação do real através da disseminação de notícias e informações falsas é utilizado predominantemente através das mídias digitais e redes sociais que se relaciona com a dimensão do negacionismo ou seja eu nego a realidade dada e faço um processo de refundação dessa realidade através da disseminação de notícias falsas e essa disseminação de notícias falsas de refundação do real também foi muito presente durante o período da covid-19 ela vai utilizar um outro elemento que seria o elemento do chamado pânico moral que é um mecanismo que gera pânico mesmo que visa suscitar reações emocionais e que consequentemente tem esse sentimento de urgência esse sentimento de pânico mesmo em torno de uma pauta moral que vai na direção de questionar de evidenciar a quebra de valores morais tradicionais o desrespeito a esses valores morais tradicionais e esse processo ele visa exatamente gerar esse sentimento de pânico gerar esse sentimento imediatista gerar uma resposta emocional gerar uma resposta irracional em prol de instrumentalizar aquele sentimento aquela mobilização que advém desse processo de urgência desse processo de pânico em prol de uma pauta que geralmente é ideológica que acumula para esse campo do neoconservadorismo e tem sido utilizado principalmente pela extrema direita como elemento de ataque à esquerda então esse processo de pânico moral ele gera respostas desproporcionais respostas irrefletidas que fortalecem o ambiente de polarização e que estão presentes principalmente em momentos de incerteza social ou em cenários de crise que a gente pode apontar que o momento que a gente vive o momento que a gente viveu durante a pandemia de covid-19 ele tinha essa característica de crise global sanitária e que muitas vezes foi utilizado o pânico moral a utilização de fake news para disseminar essa ideologia neoconservadora através do anticientificismo do negacionismo da politização da pandemia em prol desse projeto neoliberal neoconservador então tanto essa questão do irracionalismo que vai buscar dissimular as contradições sociais seus nexos e mediações vai naturalizar as consequências desse processo negando a possibilidade da compreensão racional da realidade social a gente vai ter um negacionismo e um anticientificismo que são métodos de refundação do real que transformam as fake news em realidades paralelas a realidade concreta a gente tem essa dimensão do pânico moral que se configura como uma reação social desproporcional a um problema percebido que geralmente ela emerge em períodos de crise social ela é mobilizada através dos meios de comunicação de grupos de interesse das redes sociais é advindo de um discurso moral que visa formar um consenso em prol dessa polarização entre o bem e o mal entre nós e eles que vai reforçar uma dimensão do confronto uma dimensão do enfrentamento reações que são emocionais e que não passam pela dimensão da reflexão e do diálogo e aí esse pânico moral ele tende também a ter um ambiente propício quando há momentos de crise de incerteza o pânico moral ele também tem um comum nos elementos centrais a questão da demonização do outro que se torna alvo de estigmatização e reprovação social por isso que esse pânico moral ele incide principalmente sobre as minorias ginkos raciais sobre as minorias da diferença sexual sobre as mulheres sobre a população LGBTQIA sobre os negros e negras sobre as populações indígenas que são aqueles e aquelas marginalizados socialmente então esse pânico moral geralmente ele incide sobre essas pautas demonizando essas pessoas contribuindo para a formação de um discurso moral que rejeita os desvios e polariza a sociedade entre o bem e o mal e aponta comportamentos problemáticos crise nos valores tradicionais que intensificam o conflito social e a reação extrema contra esses grupos que já são socialmente marginalizados tá certo? então eu quis trazer aqui para vocês um desdobramento uma reflexão sobre de que forma se fundamenta esse pensamento conservador tradicional como é que ele deu uma guinada do ponto de vista de transformar-se no chamado conservadorismo moderno que vai servir de sustentáculo ideológico do Estado liberal burguês e de que forma esse processo que se iniciou lá na Revolução Francesa na Revolução burguesa ele tem desdobramentos até na contemporaneidade principalmente em um momento de crise que a gente conhece a partir dos anos 70 como neoliberalismo como reestruturação produtiva e mundialização do capital que vai ter como sustentáculo ideológico essa noção neoconservadora que vai trazer novas camadas para aquele conservadorismo moderno que a gente já conhecia que essas camadas elas vão operar principalmente através das redes sociais principalmente através desses dispositivos ideológicos que a gente pode apontar dois como centrais que seriam o uso das fake news e o uso do pânico moral como essa estratégia de polarização de confronto e de geração de respostas emocionais em prol de uma pauta neoconservadora que geralmente é utilizado para fins políticos partidários também aqui eu trago algumas das minhas referências que eu utilizei eu trouxe as referências que eu citei diretamente na apresentação espero que você tenha gostado desse vídeo aqui na descrição eu estou deixando indicações de leituras caso você queira aprofundar o seu conhecimento nessa temática nesse assunto eu espero que você tenha gostado desse vídeo um beijo um abraço e até a próxima tchau 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 tchau